Jogos que te recompensam por ser mal. No Red Dead Redemption 1 jogamos em um mundo onde somos um fora da lei que trabalha para o governo. É um GTA de velho oeste. Ou seja, podemos fazer muitas coisas más. E 99% dessas coisas te punem. Mas tem uma coisa que te recompensa. Tem uma conquista no jogo que se chama Dursley. Ou traduzindo, covarde. Onde nela você tem que pegar uma mulher, amarra ela e colocar no trilho de trem. Bom, e o resto você já sabe.